Música Música Um, dois, cinco, e um, e um, e um, e três Um pra ser um mesmo desse papo eowaćo para o sábado dia se enxergou E uma 차pe do baan e come toda Bate, bate na minha cara Me chamam11 de puta Faz de manho que eu sou tropa18 Pira pra ser parede do baan e come toda Vai, vai, vai Ai, ai, ai De novo, de novo Dá beijinho no boleto, hein, vai No boleto, hein Dá um abraço, é vídeo, é vídeo, vai lá sozinho Aproveite esse momento Curte, curte essa orgia Amor, amor É a maçã mais Curte, curte essa orgia Amor é a maçã mais